Quase 80 milhões de reais foram investidos na implantação de infraestrutura de fibra ótica para atender as demandas da Copa do Mundo. A Telebrás é a empresa responsável pela construção da rede de fibra ótica que será usada na transmissão de imagens de alta definição entre os estádios e o Centro Internacional de Coordenação de Transmissão no Rio de Janeiro.